Ô, olha quem chegou JR tá boladão, segura o som Final de semana malado, e nóis nunca mais esquece A novinha lá no baile, pique dinossauro rex É rapaziada, tava eu, JR, no baile E foi mais ou menos como, vou contar pra vocês, ó Eu te rolei aqui na Serra do nada, comecei a rir Eu olhei pro JR, JR, olhou pra mim Na bunda dela é uma melancia, no peito dois limãozinhos Mas se tu quiser, brasa novinha, pode vir aqui Aê novinha, dinossauro, dança aqui pra mim Vai, desce no tabacão, sobe no tabaquinho Vai, desce no tabacão, sobe no tabaquinho Novinha do rabo grande, do peito pequenininho Vai, desce no tabacão, sobe no tabaquinho Vai, desce com o tabacão, ó, ó Desce no tabacão, sobe no tabaquinho Novinha do rabo grande, do peito pequenininho Desce no, desce no tabacão Sobe no tabaquinho Novinha do rabo grande, do peito pequenininho Desce no, desce no tabacão PH Shake é o foco das piranha, porra Muito querido, muito querido JR tá boladão, segura o som Final de semana, malado, e nóis nunca mais esquece A novinha lá no baile, pique dinossauro, rex É, rapaziada, tava eu, JR, no baile E foi mais ou menos como, vou contar pra vocês, ó Eu te enrolei aqui na serra do nada, comecei a rir Eu olhei pro JR e olhou pra mim Na bunda dela é uma melancia, no peito dois limãozinhos Mas se tu quiser embrazar novinha, pode vir aqui Aê novinha dinossauro, dança aqui pra mim Vai, desce no tabacão Sobe no tabaquinho Vai, desce no tabacão Sobe no tabaquinho Novinha do rabo grande, do peito pequenininho Vai, desce no tabacão Sobe no tabaquinho Vai, desce com o taba Ó, ó, desce no tabacão Sobe no tabaquinho Novinha do rabo grande, do peito pequenininho Desce no, desce no tabacão Sobe no tabaquinho Novinha do rabo grande, do peito pequenininho Desce no, desce no tabacão